Alô, minha TNC maravilhosa! Em nome de Barão, Veículos, Casas, Os Acessórios Lojas, Ocitação, Loja que Vivesse A partir de agora com vocês Chega pra cá, minha gente Vamos dançar o forró dessa noite, minha galera linda E pra cá chega acima de Juliana Em nome de Barão, Veículos, Casas, Os Acessórios Oi, Cidade Janina! Esse é o sucesso que eu cantei no bonde do forró E essa mora que é da Condiglose Para a Cidade Janina, minha TNC maravilhosa! Essa é a nossa! Viva o livro! Meu anjo azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar uma estrela Nunca mais por mim Nunca mais por mim Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que a lua vai morar Em que sonho Onde eu amo o anjo meu Não tenha medo Deste novo lito Nosso amanhã Em vez de um anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Não tenha medo Deste amor bonito O nosso amanhã Em vez de um anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Oh, nesse amanhã Essa é a minha Perafera maravilhosa Eu sou filho dessa terra Oh Terra maravilhosa Essa perefera над nhà Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Desculpa Em que sonho, volte novos o meu Vem pra gente! Não tenha medo desse meu bonito O nosso amanhã E vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo desse meu bonito O nosso amanhã E vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Quem sabe, canta! Não tenha medo desse meu bonito O nosso amanhã E vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Quem tá querendo Joga a mancinha pra cima e bate pra amanhã A mancinha de Cholina Vem pra gente, vamos recordar sucessos Sucessos Vem pra gente, vamos recordar sucessos Quando o tempo faz que a gente se deixou Vem pra gente, vamos recordar sucessos Vem pra gente, vamos recordar sucessos Esquecei Esquece aquele frio que você passou Vem pra lua Vem pra lua Vem pra lua Vem pra lua A cadeira acabou Eu sinto ainda pra se encontrar Que isso vai acontecer Se eu sei A saudade ainda vai ficar Não vai chamar de você querer voltar Eu sinto ainda pra se encontrar Que isso vai acontecer Agora o mar que ele abre Que isso vai acontecer A saudade ainda vai ficar Não pode chamar de você Se eu vou olhar 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 Felicidade, Julinho Se eu vou olhar Esse sorriso vai sober Agora a saudade vai sober Não preciso mais me procurar Que a brincadeira acabou Que isso vai acontecer Eu sinto ainda pra se encontrar Que isso vai acontecer Você é fúdia Que é isso O solane ainda vai ficar No forte ao longo de você Que é brotar Que é isso Casa interna vai se encontrar Que isso vai acontecer Canta comigo Você vai te olhar O solane ainda vai ficar No forte ao longo de você O solane ainda vai ficar No forte ao longo de você Que gostou jogar a música pra cima e bate em palma E bate em palma